Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das novas coquilhas que a gente acabou de receber aqui. Então vamos lá? Pessoal, vamos lá? Acabando de receber as novas coquilhas aqui para vocês. Olha, 9 milímetros, tá? Fabrica 4 chumos de 9 milímetros no peso de 96 grains, ok? Olha, show de bola, coquilha super leve, fácil de produzir. Recebemos também a coquilha de 635, tá? De 635, de 40 grains. 40 grains produz 4 chumbos também, show de bola. Coquilha, ó, bem feita, top de linha. E também a coquilha que vai produzir 2 chumbos de slugs, 5.5 de 36 grains. E também de 44 grains. Ok? Então vai produzir 2,36 e 2,44. É um pedido que o pessoal já tinha feito para a gente. Então nós fizemos uma coquilha especial para canos de slug, tá bom? Ou seja, canos de diâmetro maior, tá? Já testei as coquilhas, tá bom? Já testei as coquilhas. Funcionam muito bem as coquilhas. E produzem chumbos muito rápido. E vou falar uma coisa para vocês. A de 9 milímetros e a de 635 não é tão conhecida minha, né? Então me surpreendeu. Eu esperava menos delas e elas entregaram muito mais do que eu esperava, tá bom? Vamos fazer aqui um pequeno vídeo dos chumbos que elas produzem aqui. Vocês vão ficar que bacana e show de bola, tá bom? Ó, ficou bacana mesmo. Vai lá na CELA 2 Brasil, fala com a Sandra e reserve a sua. A 9 milímetros está acabando já, tá? Quem deseja 9 milímetros aí, corre, porque a 9 milímetros está acabando. E são poucas, tá bom? Uma vez poucas coquilhas, tanto no 9, quanto no 635, quanto no 5.5. Foi feito poucas. Todas elas têm o mesmo padrão, o mesmo tamanho, a mesma confecção, a mesma qualidade. E muda apenas a forminha lá dentro, o desenho do chumbo, tá bom? Então vamos lá? Fica aí com os videozinhos dos chumbinhos, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri